Fala galera, Paulão Imperador Bueno, patriarca da única família em ação no mundo do MMA, com pais e filhos. Estou muito feliz, tenho 43 anos, estou caminhando para o 44º ano. Estou entre os 13 melhores do ranking da América Latina, pelo maior ranking que é o Tapologe, na América Latina. Estou entre os 132 melhores do mundo pelo ranking Matrix, um dos maiores ranks do mundo do MMA. Então só posso agradecer a Deus, meus filhos estão bem ranqueados também, estão caminhando aí, logo logo estarão um dos maiores eventos do mundo. Então quero agradecer a todos os patrocinadores, todo o pessoal que curte o nosso trabalho e é isso aí, colocando nossa família, nossa cidade, nosso estado, nosso país aí, no topo do mundo. Valeu galera, grande abraço a todos aí. Hey, caveira!